Em high definition, voltamos a apresentar Via da Moda, on FTV HD. Nós estamos mais uma vez aqui na clínica do Dr. Impinotti, onde a clínica tomou fermento, porque tem vários profissionais agora trabalhando aqui com dermatologia. Um desses profissionais é o Marcos Vinícius Clarindo, que já trabalha aqui há muito tempo, porque o Dr. Júlio participa do programa, tem um tempo que ele ficou fora, mas o Marcos já fazia parte dessa equipe. Tudo bem, Marcos? Tudo bom. Você está aqui já tem um bom tempo, né? Quem chegou por último foram as meninas. Verdade. Eu já estou aqui desde 2011, na verdade, eu terminei minha residência em janeiro de 2011, e em fevereiro já estava trabalhando aqui com o Dr. Júlio. Então tem 4, 5 anos já que você está nessa área. Isso, quase sim. Quer dizer, nessa área não, aqui com o Dr. Júlio. E como é que é trabalhar com pele? Você me falou, por exemplo, qual a tua especialização? Olha, eu vou decidir então. Eu me formei em 2006, eu comecei uma residência de clínica médica, sou clínico. Após fazer a clínica médica, eu fui para Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, onde eu fiz a dermatologia. E desde o ano passado, eu sou rancenologista. Lá no SISOP, no CRE, eu sou um dos responsáveis pelo atendimento dos pacientes com lepra, com ranceníase ou lepra. E como é que é trabalhar com essa parte da doença, né? Porque a gente fala, quando fala em dermatologia, todo mundo só fala, pelo menos a maioria, você ouve falar dos cuidados especiais com a pele, tudo isso que é muito importante, que é saudável. Mas como é trabalhar com a parte da doença? Como é que é isso na nossa região, por exemplo, e para você que é um capaz tão jovem? Olha, então assim, o dermatologista tem acesso a uma infinidade de doenças, uma infinidade de patologias. Nós atendemos um paciente após o outro com quadros bastante diferentes. Aqui na nossa região, chama muito a atenção lesões causadas pelo sol. Não só pela população, se é uma população de pele clara, descendente de caucasianos, né? E por atividade agrícola ser muito forte aqui na nossa região. Então, muitos dos meus pacientes, eles acabam desenvolvendo lesões que nós denominamos de foto-envelhecimento, que é o envelhecimento da pele, causado por exposição crônica, persistente. Envelhecimento precoce por excesso de exposição ao sol, tudo isso. Isso, por a pele ser clara e não ter cuidados especiais, mais ou menos isso? Isso, exatamente. Os raios ultravioleta A e B vão lesando aquela pele. E, Marcos, me diz uma coisa, isso é falta de informação? O que você percebe? Porque eu não acredito que a pessoa vai se expor ao sol sabendo que vai pegar uma doença ao longo do tempo. Porque uma coisa é você se expor ao sol uma, duas vezes. Quem trabalha, como você diz, no campo aqui, que tem uma pele clara, é falta de informação que a pessoa não se cuida. Quando ela chega até você, ela sabe o que ocasionou isso? Ou você explicando, ela diz não sabia, não imaginava? Olha, Valdeci, então. O que eu tenho notado é que, assim, atualmente, não falta informação. As pessoas sabem de todos os malefícios que a exposição ao sol trazem. Mas parte dessas lesões, parte desse envelhecimento cutâneo, advém de uma exposição solar de longa data, da infância, da adolescência, num momento em que as pessoas não sabiam ainda. Agora a informação existe. Mas uma vez não se sabia. Não tinha tantas informações. O que o sol trazia tanto mal e sobre os benefícios do uso do protetor solar, como a gente tem atualmente. Eu percebo o que você fala e dá impressão que você sabe muito bem. Você dá impressão que ela dizia assim, ou seja, você gosta disso tudo que você faz? Aham, eu acho que... Da onde que vem essa paixão por trabalhar com dermatologia, doença e tudo isso? Olha, eu vou falar bem a verdade. Quando eu fazia a faculdade, eu demorei para escolher a minha especialidade, mas quando eu escolhi, eu tinha certeza que estava dentro. Inclusive o doutor Julio Impinotti, que é aqui da clínica, todo mundo conhece. Eu fui estagiário, fui monitor dele, então eu tive a oportunidade de entrar em contato com a especialidade antes de eu iniciar a minha própria especialização, o que me ajudou muito nesse ponto. Muito bem. Agora falando da parte estética, você tem alguma coisa que você goste mais aqui na clínica? Se é esse atendimento às doenças, digamos, que todos atendem, mas tem tratamentos de beleza, cuidados especiais, tem alguma coisa que você gosta mais? Olha, então assim, eu tento ser o dermatologista mais completo possível. Quem me procura por doença, eu atendo à doença e quem nos procura para procedimentos estéticos, estamos aqui numa clínica referência. Então, obviamente que boa parte dos procedimentos eu faço ou participo. Além de nós termos laser, luz pulsada, fazermos determinadas cirurgias, botox, preenchimento, eu, da minha parte, o procedimento que eu acabo fazendo com maior frequência, pela procura ser grande, pelo resultado ser extremamente satisfatório, extremamente bonito, é a toxina botulínica que nós conhecemos popularmente como botox. Está sendo bastante procurado, é um procedimento simples, rápido, e com efeito instantâneo, praticamente. Com certeza. E, além disso, financeiramente muito mais barato do que uma cirurgia clássica. Agora, me diz uma curiosidade, mais homens ou mulheres ou a coisa está equilibrada? Antigamente tinha preconceito, hoje eu sei que a maioria faz e não tem nem problema em falar. Não é que os homens aderiram mais? Olha, eu tenho... a maioria ainda é do sexo feminino, mas eu tenho muitos pacientes masculinos. E eles fazem sem problema? Nossa! Que a aparência hoje é muito importante em qualquer linha de trabalho, não é? Com certeza. A gente tem umas pequenas diferenças na realização do procedimento, mas o resultado é tão satisfatório quanto fica muito bom. Muito bem. Bom, o endereço e telefone da clínica aqui está no vídeo. O doutor Marcos Vinícius também atende em todos os planos de saúde que vocês estão trabalhando com. Unimed, Amic, Copel, Sanepar, é isso? Amil? Isso. Temos especialistas que atendem todos esses planos. Eu, em especial, atendo apenas pela Unimed. Unimed? Muito bem. Então, se você quiser consultar com o doutor Marcos Vinícius, aí você liga, marca o seu horário, ele atende particular e por Unimed. E aí você vai descobrir todos os talentos do Marcos Vinícius aqui em termos de doença e também com os cuidados especiais que tem que ter com a sua pet. É isso, Marcos. Parabéns e sucesso. Opa, obrigado. Clínica Doutor Empinote. Saúde e beleza para a sua pele. Amplas e modernas instalações com mais conforto e segurança. Profissionais especializados que atuam nas mais diversas áreas da dermatologia. Com equipamentos de ponta e alta tecnologia a seu dispor. Os melhores tratamentos clínicos, cirúrgicos e estéticos. Venha conhecer a nova clínica Doutor Empinote, em Cascavel. Salmonista Doutor Empinote.